Fala pessoas, tudo beleza? Tudo tranquilo? Quero que sim, pois hoje voltamos aqui com mais uma dica rápida novamente para ajudar vocês Bom, primeiramente eu vou falar rapidamente como conseguir 70 mil almas de um jeito fácil Pelo menos vai levar em torno de 7 minutos, 8 minutos ao chegar ao local Bom, basicamente você tem que ir exatamente onde eu marquei no mapa Onde está marcada agora que vocês estão vendo aí Essa localização é de um dragão Aí você... é de um dragão, ok Mas cauduro, caramba, eu vou enfrentar um dragão assim logo de cara Bom, você pode fazer isso tanto no início do jogo, no meio, no final, você que decide Mas você vai precisar de uma arma que cause hemorragia ou sangramento, né? Que o pessoal aí já joga Dark Souls da vida Sabe que tipo de arma é Que causa hemorragia, no caso Pra que se você quiser pegar no início do jogo essas 70 mil almas Você pega logo a classe samurai e tá tudo certo, tudo maravilhoso Aí você vai nessa localidade Ao chegar lá perto, você vai ver um dragão enorme caído Você vai rapidamente galopando ali com torrent Ali pra esquerda dele Você vai ver que ele vai dar uma levantadinha Não se preocupe, ele não levanta por completo Provavelmente é um dragão já semi-morto, né? Por causa da podridão do local E ele se passa rápido Só vai, só vai, 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 segue Faz exatamente o que eu tô fazendo aí no vídeo E segue até a cauda dele Na cauda você fica na parte de trás E começa a macetar o safado ali Até ele sangrar várias vezes Por quê? Ele não leva quase muito dano Porém o sangramento causa um dano absurdo em cima dele E por que você tem que ir até a cauda? Porque em volta dele tem dragões menores Ele é enorme Aí ele causa um... Ele dá um rugido que meio que Influência os outros dragões que estão em volta dele deitado A ficarem nervosos também Você passando rapidamente pela esquerda dele Chegando na cauda Os dragões não vão ter tempo de ver você Né? De ele estar acordando Então Você usa essa tática Passa rapidinho, vai até a cauda e fica lá Blá, 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 batendo Se caso, em um goku do seu comigo Um dragão começar a se aproximar Você vai um pouco mais pro lado E aí dá tudo certo Você continua a mesma coisa A mesma coisa Até ele morrer Assim que o sangramento For causado Vai ver que o dano vai ser absurdo Então você fica repetindo isso E aí no final você tem a sua gratificação aí De 70 mil alminhas Né? Feliz da vida ali você fica Dá pra upar alguns níveis Dependendo de qual nível você já é Se for no início Meu amigo, ajuda demais Sem falar que você ganha um item O coração de dragão Bom Por enquanto a dica é essa A único conselho que eu dou Se você quiser É ter mais segurança De fazer isso E ter uma graça próxima Você Logo atrás da cauda dele Né? As costas Onde tá a minha personagem As costas dela ali Numas ruínas Tem um local de graça Pra você sentar bem do lado Se você quiser ir lá Sentar e depois voltar aí Vale mais a pena Bom É isso Espero que vocês tenham gostado E Até a próxima